Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional, vamos fazer essa semana mais um vídeo da série Barganhas da Bolsa. Já quero deixar aqui o convite para quem não é nosso cliente, usar o cupom FULTRADER25, o link vai estar aqui na descrição e o cupom também, que dá 25% de desconto na compra do nosso produto FULTRADER. No final do vídeo eu volto mais para falar a respeito dos nossos produtos. Então hoje o pessoal da análise separou 10 ações, na verdade a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, vamos fazer 5 ações em cada parte, ativos aí que estão interessantes de acordo com o indicador PL e tem alguns ativos aqui dessa listagem que o pessoal da análise, inclusive eu recomendo estar de olho. Para quem não sabe como funciona o PL, ele é a divisão do valor de mercado ou preço de mercado da ação por ação dividido pelo lucro líquido dos últimos 12 meses. Então se o preço de mercado da ação estiver, por exemplo, R$10,00 e o lucro por ação dos últimos 12 meses ter sido R$5,00, o PL é de duas vezes. Isso nos dá uma ideia em anos para recuperar o valor investido, no caso aqui seriam dois anos. Índice baixo pode representar uma ação barata, índice alto pode representar uma ação cara. Lembrando também, pessoal, que a gente nunca vai usar esses indicadores aqui de maneira isolada, a gente pode ter o PL negativo, caso a empresa dê prejuízo, e é bom sempre comparar com empresas do mesmo setor, e mesmo usando empresas do mesmo setor é bacana a gente pegar uma média dos anos, já que itens não recorrentes podem baixar os PLs. Mas é comum em alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, o pessoal gosta, por exemplo, de comprar ações que têm o PL mais elevado, porque pode indicar que a empresa tem uma possibilidade melhor de crescimento. Da mesma forma, tem gente que não gosta de ações com o PL baixo, que podem indicar que o mercado não está esperando muito a respeito da empresa, mas é um indicador amplamente utilizado, não só o PL, mas como a projeção dos PLs também. E quais são as ações que a gente vai ver aqui, pessoal? Hoje a gente vai ver Randon, WIS, Taesa, Cirela e CESP, e no próximo vídeo, possivelmente na quarta-feira, Transmissão Paulista, a Coppel, Selesc, a Graziotin e também a Marfrig. Começando aqui com o Randon, pessoal, o PL de 5,7 vezes. Para quem não conhece a Randon, aqui no caso o pessoal colocou as ações ON, mas tem ações preferenciais também. A Randon é a maior fabricante de rebox e semi-rebox da América Latina. Ela produz carrocerias, rebox, semi-rebox e vagões ferroviários em quatro unidades industriais aqui no Brasil, sendo que a matriz é em Caxias do Sul e duas no exterior. É a principal exportadora brasileira no segmento, tem uma fatia de quase 70% do mercado, além de exportar para mais de 70 países. E lembrando também que a Randon é controladora da Frasli, que é outra empresa bem interessante, uma small cap global. Em fevereiro, a Randon teve um crescimento de 46% na receita líquida, chegando a 610 milhões. Lembrando que a Randon é uma das poucas empresas que divulga essas prévias operacionais mensais, que são bem bacanas para acompanhar a companhia. E apesar da Randon, pessoal, ter 70% do mercado, ela costuma crescer mais do que o mercado. Tanto quando a gente tem o número aqui de fevereiro de emplacamentos de implemento, caiu quase 2% no Brasil e a Randon teve um crescimento de 4,8%. Então é bem interessante, porque às vezes o pessoal correlaciona. Poxa, mas a empresa já é líder de mercado, vai crescer a média do mercado. E a Randon, mesmo sendo líder, acaba crescendo mais do que a média de mercado, até porque ela também trabalha com o mercado externo. A Randon tem boas perspectivas de média e de longo prazo, já que seus resultados se beneficiam bastante dessa demanda mais resiliente de veículos pesados. Os veículos pesados sofrem menos do que os veículos leves. A gente viu empresas como Metal Leve e Oshp sofrerem bem mais. E tem também uma parte bem estável de vendas da parte de reposição. E além disso, pessoal, a Randon se beneficia muito com o agronegócio, que vem vivendo um ótimo momento nos últimos anos no Brasil. Então é uma empresa que vale bastante a pena ficar de olho à Randon. A outra empresa é a UIS, pessoal, que há quase 50 anos atua na gestão de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. Lembrando que a empresa desenvolve soluções completas de venda e no pós-venda, tanto no segmento pessoa física quanto no segmento pessoa jurídica. E a UIS, basicamente, é segmentada da seguinte forma. Tem a rede UIS, onde a empresa tem um time que atua de forma presencial nas agências da caixa com a distribuição de seguros em mais de 400 municípios brasileiros. Lembrando que, recentemente, eles perderam a disputa com a Alper nesse processo competitivo com a caixa, mas que eles vão receber nos próximos anos os valores dos contratos já fechados. Tem a parte da Interseguros, que é uma companhia investida da UIS. Eles colocaram dinheiro para comprar um pedaço da empresa que atua na comercialização de seguros, consórcios e previdência na plataforma digital do Banco Inter. Esse contrato aqui é um contrato longo, tem 50 anos. Tem a BMG Corretora, que atua na comercialização de produtos de seguridade, incluindo seguros, consórcios, capitalização e previdência, através da distribuição do Banco BMG, que é gigantesco. Tem mais de 800 lojas físicas, além das lojas Help. E mais de 2 mil correspondentes bancários ativos. Lembrando que o BMG é muito forte com consignado e esse contrato aqui tem 20 anos. Além disso, eles vão crescer bastante na UIS Consegue, que atua na parte de vendas de seguros e produtos financeiros em rede de concessionárias. Aqui eles fecharam recentemente, por exemplo, com a CAO. O pessoal da análise aqui tinha algumas ressalvas com a UIS em função desse negócio da caixa. E agora que já ficou dado que eles não vão continuar com a caixa. E considerando o preço atual das ações, inclusive o múltiplo aqui 5,5 vezes, acabou abrindo uma janela aí para o pessoal voltar, acompanhar a UIS. Então a gente está de olho novamente em UIS. 5,5 aqui o PL da empresa. A Taesa, pessoal, pode ter variado um pouco em função da alta de hoje, da forte alta das ações da Taesa, mas a última vez aqui estava em 5,4 vezes. Inclusive, toda vez que a gente faz vídeo, o pessoal tem comentado, poxa, faz vídeo da Taesa só agora que as ações subiram. E a gente continua achando, sim, o pessoal da análise continua acreditando que as ações da Taesa ainda estão muito baratas. Pessoal, não é porque a ação subiu 30% que ela está cara, nem porque uma ação caiu 30% que ela está barata. A gente tem que entender o contexto, tem que entender a respeito da empresa e o principal é a possibilidade de crescimento da companhia. Então a Taesa é uma das principais transmissoras de energias do Brasil. Tem uma estrutura gigantesca, são 39 concessões, sendo 10 concessões na holding, 10 investidas e 19 participações, um total de 19.500 km de linha de transmissão e 97 subestações. Isso aqui, considerando também aquelas que estão em construção, lembrando que a Taesa deve entregar projetos, inclusive antes do prazo previsto. Ela tem presença nacional, 18 estados mais o Distrito Federal, que é importante também, essa distribuição geográfica. E hoje tem um prazo médio de concessão de quase 17 anos e também é uma boa pagadora de dividendos. A UIS tem um histórico interessante de pagamento de dividendos e a Taesa é uma ótima pagadora de dividendos. Tanto que de 2006 até 2020 eles pagaram quase 10 bilhões de reais de dividendos. É uma empresa que tem um crescimento bastante sustentável, deve crescer também via aquisições, mas sempre tentando pegar ativos que não machuquem a rentabilidade da empresa, o que tem ocorrido nos últimos anos com a Taesa. Ela tem um histórico comprovado de disciplina financeira. Outra questão interessante e importante a gente comentar, e que nós já comentamos algumas outras vezes, é a possibilidade da CEMIG vender a participação que ela tem na Taesa. A CEMIG tem aproximadamente 37% das ações ordinárias da Taesa e o pessoal da análise entende sim que é interessante. Muita gente nos pergunta se vai diminuir pagamento de dividendos ou quem tentaria abocanhar essa participação da CEMIG na Taesa. É muito cedo para falar, mas a gente entende que tem algumas empresas que agregariam muito, como é o caso da Lupar. A gente acredita que a Lupar vai participar desse processo e quem sabe vai ficar com essa participação da Taesa. Lembrando que a Taesa divulgou um resultado muito forte no final do ano passado, lucro de R$ 829 milhões no quarto trimestre, uma alta de 194% em relação ao último trimestre de 2019. E claro, a empresa foi bastante ajudada pela disparada do IGPM. Então é uma ótima empresa, inclusive a gente vai fazer um vídeo essa semana ou na semana que vem falando a respeito da possibilidade de venda da Taesa e traçar alguns cenários nesse sentido. Temos aqui a Cirela, pessoal, de Construção Civil, que sofreu um pouco principalmente por essa possibilidade de alta de juros mais fortes. Está com PL aqui de 5,3 vezes. É uma empresa bem antiga, pessoal, fundada ali no início dos anos 60. É uma empresa antiga na Bolsa também, abriu capital, se não me falha a memória, foi em 2005. Eles fizeram duas incorporações importantes, da Goldstein em 2009 e da Andrade Mendonça em 2011. E eles atuam na incorporação compra e venda de imóveis. Então é uma das empresas mais bem consolidadas aí no mercado. E tem o fundador, pessoal, o Eli Warren, que é uma figura fantástica, não só como empresário, mas também nas ações de filantropia que ele faz. Lembrando que hoje aproximadamente 75% dos lançamentos da Cirela são em São Paulo. 18% Rio de Janeiro, Sul 4% e Centro-Oeste 3%. A Cirela tem subsidiárias que são empresas bem tocadas e tem de Oi Ventures também. Na parte de luxo e alto luxo, nós temos a Cirela, a SKR, a Cima e a Lave, que inclusive abriu capital na Bolsa. No médio, nós temos a Living. E econômico, nós temos a Vivaz, a Cury e a Plano e Plano. Inclusive, a Cury é uma empresa excelente e a Plano e Plano também abriram capital na Bolsa. E, além disso, eles têm a Fintech do grupo, que é a Cashme, e tem a possibilidade deles abrirem capital da Cashme também. Então, uma empresa excelente, claro, que a gente sempre comenta. É um setor bastante cíclico, um setor bastante sensível, mas é um setor que, quando as empresas estão no momento bom, elas entregam crescimento e também entregam um bom pagamento de dividendos. É uma empresa que está bem descontada em termos de PL a Cirela. E, finalmente, para hoje, pessoal, a CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo, que é uma empresa com sede na cidade de São Paulo. Lembrando que, em 2018, foi feita a conclusão da aquisição daquele controle acionário que estava com o estado de São Paulo. Quem comprou foi a Votorantim Energia e a SF-9-2. E, em 2020, a Votorantim acabou incorporando a SF-9-2 e acabou ficando com o percentual maior das ações. Lembro que a CESP tem como atividade principal a operação de sistemas de geração e comercialização de energia elétrica. E, atualmente, eles têm três usinas de geração hidrelétrica que ficam no estado de São Paulo. A empresa tem uma proposta de crescimento interessante e está resolvendo alguns problemas, como é o caso do déficit previdenciário. Eles controlam um plano de aposentadoria dos empregados e ex-empregados. Então, tem alguns déficits que eles têm que ajustar. Inclusive, no último trimestre do ano passado, o déficit veio acima do esperado. Além disso, a empresa tem um processo envolvendo a usina de Três Irmãos, que corre na justiça já há algum tempo, mas que pode fazer com que entre quase 5 bilhões de reais no caixa da CESP. É um processo contra a União. Então, esse aqui, e amanhã, dia 30, tem a Assembleia para aprovar pagamento de dividendos. São R$2,96 por ação. E, caso confirmado esse pagamento, as ações ficam ex-dividendos no próximo dia 5. Confirmando o pagamento, as ações ficam ex-dividendos no dia 5, e o pagamento vai ser feito em duas parcelas. A primeira parcela no dia 15 de abril, agora desse ano, e nesse dia também vai entrar o pagamento de juros seu capital próprio de R$1,82. E a segunda parcela fica aí para o dia 15 de setembro, com PL aqui de 5,3 vezes a CESP. Então, hoje a gente viu o Randon, o ISTA, a Cerela e a CESP, e amanhã a gente vê as outras empresas. Lembrando, pessoal, que nós temos, dentre as nossas carteiras de longo prazo, a carteira top recomendadas, que também se aproveita de alguns ativos que momentaneamente estão bem descontados. Eu vou falar aqui uma operação que a gente fez na Copel. A Copel era um ativo que ali em 2017, 2018, estava bastante defasado em relação às outras empresas do setor elétrico. Foi uma operação que a gente ganhou bastante dinheiro, deu mais de 200% essa operação. E atualmente a gente está posicionado num ativo aqui nessa carteira, que também tem essa característica de ser mais cíclico, mas que deu uma oportunidade muito boa, que foi a Gerdau. Então, a carteira tem um histórico bem positivo aqui, do final de 2017 para cá, com uma alta de 156%, enquanto a Ibovespa subiu um pouco mais de 77%. E como eu falei para vocês, quem quiser aproveitar, o nosso produto Full Trader está com 25% de desconto, é esse produto aqui. E além das recomendações de média e de curto prazo, vocês levam também essas recomendações, como eu mostrei da carteira Top Recomendadas, que é o nosso produto Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo. Vou deixar aqui na descrição o link com os produtos, e caso vocês tenham alguma dúvida, podem nos ligar, 4639127, quem preferir pode mandar um e-mail para o contato arrobacapitalismo.com.br, ou já nos chamar no ATS, link aqui na descrição, podem mandar um áudio, podem mandar uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais.